Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota-fogo de futebol e regatas. Noite tranquila, maravilhosa, um pouco de adrenalina ali pra dormir ainda, mas felicidade. Glorioso venceu o Palmeiras por 2x1 no estádio Newton Santos. Estão esperando uma análise tática aprofundada. Ela vem depois, galera, porque agora eu chego com uma notícia quente e urgente vinda de um membro do comitê de futebol do bota-fogo. O volante Cícero está praticamente de volta ao elenco. Ele vai ser reintegrado pela diretoria. Vou falar sobre isso aqui já já, mas quero agradecer, pessoal. Cheguei agora de manhã também aos 11 mil inscritos. Vocês são fantásticos. Então, se você já é inscrito, traga novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Se você não é inscrito, se inscreva, claro. E, lógico, deixe o like porque isso é fundamental para o crescimento do canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Já teve vídeo no início da madrugada com as primeiras impressões do que foi a vitória do bota-fogo. Agora esse vídeo aqui urgente com a notícia do Cícero. Depois vem análise aprofundada, depois tem live e assim por diante. Beleza, galera? Depois da vinheta eu volto com o assunto quente do vídeo. Pois é, galera. Há cerca de uma semana já havia esse burburinho de um possível retorno do Cícero. Mas no início não andou a situação e agora uma semana depois, após uma vitória sobre o Palmeiras por 2x1, tem aí essa notícia quente. O Cícero que estava em casa chegou a ter um acordo financeiro com o clube. Ele que ganhava um alto salário, teve redução. Então o Cícero aí é mais uma opção para o técnico Bruno Lazzarone. O que acontece? Muita gente estava reclamando. Ah, estão pagando para manter um jogador em casa. Não era exatamente isso. O Cícero recebeu, assim como todos os jogadores, os atrasados. E ele tinha direito, ele tinha trabalhado, treinado e jogado para isso. Então ele recebeu todos os atrasados quando todo mundo recebeu, quando o Botafogo deixou os salários em dia. Os do Cícero também ficaram em dia. A partir daí, quando ele foi afastado, começou uma negociação para que o Botafogo não tivesse prejuízo financeiro mesmo com o afastamento do jogador. Acontece que não houve ali exatamente um acordo para ele ficar em casa e não receber. Então o Cícero acaba voltando para o time. E o Botafogo consegue aí reduzir também o salário. Gente, uma das maiores críticas de grande parte da torcida ao Cícero no time, além da parte técnica ou da parte de dinamismo de jogo, era justamente o alto salário dele. Um salário que não era compatível, talvez, com o que ele apresentava, principalmente ficando no banco de reservas. Agora, com o salário reduzido, num time com um elenco mais curto, precisando de peças, o Cícero pode ser uma ajuda, um auxílio, para que o Botafogo tenha aí um respiro, consiga desgastar menos o setor de meio campo. O Luiz Otávio vinha entrando em todas as partidas. O único volante, quando o Ronda não jogava, que ficava no banco. O Botafogo jogava com o Caio Alexandre e Renteria. Só tinha o Luiz Otávio no banco. Aí o jogador tinha que entrar. E não vinha agradando a torcida. Na parte da marcação, na função dele, com a bola no pé também. E talvez a gota d'água tenha sido no gol que ele perdeu contra o Atlético Goianiense. Fora de casa, ali o Botafogo poderia ter vencido o jogo por 2x1. Então o Botafogo busca opções no mercado ainda, além do Cícero, que está sendo reintegrado. O Botafogo tenta contratar, claro, para outras posições também, principalmente para os lados do campo, mas também ali para o meio campo. Só que o Cícero agora aparece como uma nova opção. Já deu para sentir que o Bruno Lazzarone inicialmente não vai usar tanto o Luiz Otávio no jogo de domingo contra o Fluminense. Ele já demonstrou isso. E ontem contra o Palmeiras, ele tirou o Ronda, que estava um pouquinho mais adiantado, não muito. Colocou o Calu. O Foster saiu também sentindo. Ele colocou o Renteria. E no final do jogo, quando tirou o Caio Alexandre, que também é volante, o Bruno Lazzarone colocou o zagueiro Souza, até para fechar ali no miolo da zaga, sabendo que o Palmeiras iria cruzar muitas bolas. Então, ele não utilizou nem quais cinco substituições e tirando todos os meio campistas do time, aqueles que jogam por dentro, ele não usou o Luiz Otávio. O Cícero, então, pode ser uma opção. Se é bom ou ruim, como diria lá o antigo, só o tempo irá dizer. Mas hoje é uma peça a mais para a opção no elenco. O Botafogo, por exemplo, agora. Viaja para Pernambuco. Olha, jogou ontem, quarta-feira. Hoje, descansa. Sexta-feira, um treino mais ou menos, em termos de intensidade. Sábado, um treino menos. E viagem. Domingo, joga contra o Sport em Pernambuco. Volta. Segunda-feira, recupera. Terça-feira, um treino mais na conversa. Viaja, quarta-feira tem o Grêmio em Porto Alegre. O Botafogo vai ao Nordeste e ao Sul nos próximos dias. Precisa de elenco. É o que a gente fala e eu entendo a reclamação de parte da torcida. Quando o Luiz Fernando vai embora e não tem reposição. Quando sai outro jogador do meio e não tem reposição. É o caso do Cícero. Não é nem pela qualidade do jogador. Mas são jogadores ali também não tão ruins assim. E que ajudam para que o time não se desgaste tanto nesse calendário maluco. Repito. A diretoria ainda está no mercado tentando trazer mais jogadores. A diretoria busca novos atletas para o Botafogo. Vamos esperar. Eu falei em pacotão recentemente. O Cadu do Fogão Net falou em pacotão. E eu falei, olha, muitos nomes podem pintar. Então negociam aí Everaldo, Ronald, o Heber Bessa. Agora o Cícero podendo ser reintegrado. E mais novidades podemos ter também. A do Bismarck subiu no telhado. O jogador, depois de toda essa apuração que a torcida fez. Que ele não joga há muito tempo. Realmente deve melar a negociação com o Bismarck. Que jogou há muito tempo no mundo árabe. O Botafogo, então, tentando de alguma forma aí inchar um pouco mais o elenco. Eu não vou nem falar a palavra fortalecer agora. Vamos esperar o fechamento de todas as negociações. E pensar se realmente isso fortalece. Ou se apenas incha o grupo. E se o Cícero está sendo levado de volta ao time também. Isso aí deve ter anuência. Tanto do novo treinador que é o Bruno Lazzarone. Quanto do novo gerente de futebol. Que é o Túlio Lustosa. O nosso Túlio Guerreiro. Pessoal, muita felicidade. Botafogo 2, Palmeiras 1 também. Gols de Pedro, Raul e Caio Alexandre. Mais tarde eu volto aqui com a análise tática aprofundada. Mas já deixo um detalhe. Caio Alexandre. Dois gols nos últimos dois jogos. Vou até retificar aqui no último vídeo. Eu falei que o Foster bateu a falta. Quem bateu a falta contra o Fluminense foi o Foster. Na bola que sobrou para o Caio. Mas contra o Palmeiras foi o Vitor Luiz. E Pedro, Raul. Dois gols nos últimos três jogos. Muito bom também. Então o volante pisando na área. Finalizando com qualidade. E um bom centroavante que temos. Fazendo novamente gols. Reaparecendo para o torcedor. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. Valeu. Fui. Fui.